Olá, mais um projeto literário aqui no canal Voz Literária. Esse é o segundo vídeo de um projeto que eu lancei agora esse ano, chamado Literatura Imprensa. É um tema que eu desenvolvo na universidade como professora já há alguns anos, também desenvolvi pesquisas no âmbito da pós-graduação, quando eu era aluna. Então eu gosto bastante dessa aproximação, ou melhor, como entender a recepção de determinados autores ou de determinadas estéticas na imprensa brasileira. Mas eu também trabalho com a imprensa portuguesa, então eu tenho alguns levantamentos de como ocorreu a presença de autores brasileiros em Portugal. Bom, para hoje, o que eu trago para vocês? Eu fiz uma pesquisa, na verdade 30 anos de pesquisa, percorri 30 anos do jornal e eu acabei em 2017. Eu fiquei dois anos estudando o suplemento literário de Minas Gerais e durante os 30 anos da pesquisa que eu realizei, do período que eu realizei, eu encontrei publicações maravilhosas, tanto em relação a escritores africanos, portugueses, mas sobretudo brasileiros. É lógico que o foco do suplemento literário é a divulgação, a reflexão em torno da literatura brasileira. E o destaque maior, os mineiros. Então você tinha a presença do Murilo Rubião, Guimarães, Carlos Drummond de Andrade, de forma constante. Para hoje, a gente vai pensar um pouquinho nessa divulgação, nesse suplemento literário de Minas que começou em 1966. Ele começou como encarte do Jornal Oficial do Estado e depois realmente ele ganhou mais força e virou um suplemento à parte. E até hoje ele é publicado de forma bimestral. O que eu trouxe para vocês? Eu vou mostrar, olha aqui. Não reparem o Xerox. Observem. Olha a capa, que graça. Ele é grande, né? A cópia aqui. Então essa daqui é uma capa de um dossiê especial. Está lá. Centenário de lançamento do Primo Basílio. Esse número do suplemento literário de Minas Gerais, ele foi publicado em 1978. Então ele inteirinho, ele é dedicado ao centenário da publicação do romance O Primo Basílio. Então ele saiu no sábado, dia 30 de setembro de 1978. Então, está até dizendo, este número especial foi organizado por Wilson Castelo Branco, com a cooperação da professora Lélia Duarte, coordenadora do simpósio comemorativo do centenário de publicação de O Primo Basílio de Esther de Queiroz. Outras matérias sobre o assunto serão publicadas também. Então, quer dizer, houve um evento na época, né? Na Faculdade de Letras da Federal de Minas. E além desse evento, eles publicaram ensaios, entrevistas, resenhas. Bom, enfim, de tantos ensaios, resenhas, textos de muita qualidade, eu trouxe para esse momento aqui nosso um ensaio intitulado Primo Basílio e a Crítica Brasileira, do professor Hilton Cardoso. Dá uma olhadinha aqui, que graça. Gente, são quatro páginas, né? Nesse formato longo e é um texto extremamente importante. Por quê? Porque ele vai tratar sobre o quê? Além de comemorar o centenário do Primo Basílio, né? Em 1978, o Hilton Cardoso, ele traz a publicação do Machado de Assis. Então, o Machado fez uma crítica em 1878, no dia 16 de abril, no jornal O Cruzeiro. Então, lá, o Machado, após a publicação do Primo Basílio por Esther de Queiroz, o Machado lança essa crítica no jornal O Cruzeiro, do Rio de Janeiro, e acaba sendo uma crítica que ele também chama aqui, o professor Hilton Cardoso, como uma crítica basilar de toda a crítica querosiana que surgiria logo em seguida, não só no Brasil, mas também em Portugal. E é muito interessante que, nessa crítica que o Machado faz em 16 de abril, ela foi tão polêmica que ele precisou, no mesmo mês, no dia 30 de abril de 1878, por mais que ele não quisesse comentar novamente a respeito da leitura que ele fez em relação à publicação do Primo Basílio. Enfim, para quem não sabe, essa crítica que o Machado de Assis realizou é uma crítica polêmica, né? É uma crítica polêmica até hoje. Apesar que está tudo muito já estudado, muito bem definido, né? A gente tem que pensar que o Wesley de Queiroz, ele assumiu, né? E se aproximou de duas escolas, do realismo de Flaubert, né? E naturalismo de Zola. Sendo que o nosso Machado de Assis se aproximou na escola do realismo. Então, o Machado tem que tomar cuidado com isso. O Machado não é naturalista, né? Diferente do essa que é realista, naturalista. Então, ele traz o essa, né? Traz os aspectos dessas duas escolas. Em 1878, o Machado ainda estava naquele momento ali se aproximando mais do realismo, deixando de lado um pouco do seu romantismo. Apesar que isso é uma outra polêmica que eu vou deixar para um outro vídeo. Será que o Machado foi romântico em algum momento? Em alguma fase? Então, acho que um vídeo desse no canal também seria importante discutir. E o Wilton Cardoso, responsável pela publicação desse ensaio aqui, no Suplemento Literário de Minas, ele traz, então, as diferentes leituras. Ele vai pensando a crítica do Machado de várias formas. E como também, será que essa crítica machadiana, ela ganhou força? Será que ela chega ao século XX? Quem são aqueles que dialogam com o Machado? Então, para quem quer começar a entender o caminho da crítica querosiana brasileira sobre a obra do autor português, eu acho que esse artigo é um papel muito interessante. Desse artigo, para o Machado de Assis, ou vice-versa. Por isso que eu trouxe em destaque, eu vou deixar um link, porque eu tenho uma leitura, lógico, muito mais aprofundada desse artigo e também em relação aos resultados da pesquisa do Eça de Queiroz no Suplemento Literário de Minas, que eu acho importante essa divulgação, enfim. E a gente sabe que, na crítica do Machado também, o Machado, ele foi rigoroso com essa, né? Ele faz denúncias de um possível plágio, né? Do Eça, também fazendo crítica em relação à aproximação dessa estética naturalista. E o Wilton Cardoso, ele traz trechos, né? Da crítica do Machado em 1878, e ele vai, não só descrevendo, é importante, ele vai analisando e apontando leituras de querosianos brasileiros do começo do século XX, que retomaram a crítica do Machado de Assis. Então, tem, por exemplo, um trecho que eu acho importante destacar aqui para vocês. O Wilton Cardoso, ele até fala, né? Que o Machado tem uma posição radical. Então, olha lá. Este messianismo literário não tem a força da universalidade, nem da vitalidade. Traz consigo a decrepitude. Influi de certo, em bom sentido e até certo ponto. Não para substituir as doutrinas aceitas, mas corrigir o excesso de sua aplicação. Nada mais. botemos os olhos para a realidade, mas excluamos o realismo. Assim, não sacrificássemos a verdade estética. Então, e aí o Wilton Cardoso faz um comentário a respeito desse trecho. Que essa era a sectária do realismo, não havia dúvida. O escritor professara ato público e havia dado mais de uma prova de religionário confesso. Mas a maneira como o Machado situa entre os prosélitos da doutrina não é inoportuna. Não só por atestar a índole de sua crítica, como por propor um pequeno problema, que deve ser logo solucionado. E aí ele vai trazendo outros trechos da crítica do Machado de Assis. E como essa crítica do Machado, por mais que ela aponte o que para ele, o que para o Machado eram algumas deficiências na obra do Essa, essa crítica foi tomada e, gente, até hoje, lida, relida, visitada, revisitada, como o próprio Wilton Cardoso fez aqui em 1978 no suplemento de Minas. Então, essa retomada, a crítica machadiana, isso ocorre até hoje. Apesar de, às vezes, ser uma retomada até cansativa, já que quem estuda essa, quem estuda Machado, já é uma publicação muito batida, né, muito repetitiva, enfim. Mas aqui ele traz, lógico, um dossiê especial sobre o centenário da publicação do Primo Basílio. Eu acho que não deveria faltar, então, a citação, o estudo dessa crítica do Machado em 1878, logo após a publicação da obra em Portugal. E é muito curioso que o Primo Basílio, ele ganhou força no Brasil. Foram três mil volumes publicados, eu acho que em três meses. É um best-seller, três mil volumes na época era um best-seller, gente. E também o primeiro teatro adaptado sobre o romance foi também aqui no Brasil. Olha que curioso. Então, o Machado, ele teve essa importância de dar visibilidade ao essa. E, a partir da crítica do Machado de Assis, outros leitores militantes, eu posso dizer assim, né, ou seja, outros leitores críticos também começaram a olhar com mais atenção a esse autor português, que tinha até então publicado o Crime do Padre Amaro, né. E também aguçado a curiosidade do leitor brasileiro. O Eça de Queiroz, ele é muito curioso, porque por mais que o Primo Basílio, ele seja ainda aqui no Brasil, aquela leitura literária de escola obrigatória, muitas vezes os alunos reclamam, né, da linguagem do Eça, mas a gente tem que pensar que o Eça, na verdade, ele foi um revolucionário para o período, porque a linguagem pode ser até diferente, lógico, né, do final do século XX, começo do século XXI, mas tanto a crítica aqui publicada, como também outros queirozianos alertaram para essa questão da linguagem muito inovadora do Eça para o período, a gente tem que pensar que, por mais que tenha essa dificuldade, verdade, às vezes, né, na leitura do Primo Basílio, pelos nossos jovens leitores, em comparação, por exemplo, ao Camilo Castelo Branco e ao Alexandre Herculano, o Eça de Queiroz, ele é muito mais tranquilo para ser lido. Então, eu até gostaria que vocês comentassem, será que o Primo Basílio, ele deve continuar ainda com esse aspecto, como que eu posso dizer, colegial, é uma leitura somente para escolar, né, será que as pessoas estão lendo essa de Queiroz fora da escola? Eu queria até que vocês comentassem a respeito, e o Primo Basílio é uma delícia, e por isso que caiu no gosto popular, enfim. E aí, ele vai também comentar, tem um trecho famoso da crítica do Machado, né, repita, é um títere, não quero dizer que não tenha nervos e músculos, não tem mesmo outra causa, não lhe peçam paixões e remorsos, menos ainda a consciência. Gente, o Machado odiou a Luísa, e ele fala, a personagem, a melhor personagem é a Juliana, e nesse sentido, acho que eu concordo com ele aqui, né, e aí o Wilton Cardoso, ele vai destrinchando essa crítica do Machado, etc, etc. Ele vai trazendo nomes de Queirozianos brasileiros importantes ali na primeira metade do século XX. Ele vai citar, por exemplo, como a crítica machadiana, ela reverberou muito no Brasil. Porque, em 1911, o Miguel Melo foi responsável, gente, pela publicação do primeiro livro estudioso, crítico, da maneira como vocês quiserem, né, falar sobre o Eça de Queiroz. Em Portugal, só pra vocês terem uma ideia, o primeiro livro crítico, ou seja, o primeiro livro de fôlego sobre a obra e a vida do Eça, foi só publicado em 1916. E aí, aqui nesse ensaio, o Wilton Cardoso, ele vai fazendo praticamente um percurso muito interessante. Ele vai citando o Vianamug, que tem uma publicação em 1938, o Álvaro Lins em 1930, e assim por diante. E eu não pude deixar, eu tive acesso a esse material, né, como eu até expliquei pra vocês, ali, 2016, 2017. Mas, antes do acesso a esse artigo excelente do Wilton Cardoso, eu, no meu doutorado, eu fiz o levantamento da crítica querosiana do século XX, em formato de livro. Tá até aqui o livro, pra quem quiser, né? Então, recepção de Eça de Queiroz no Brasil, leituras críticas do século XIX, desculpa, do século XX. E eu fiz o percurso da crítica querosiana brasileira sobre o autor, vida e obra, né, em formato de livro. E é curioso que o Wilton Cardoso, ele, de certa forma, fez até um certo período e coloca nesse ensaio. Então, olha a riqueza desse ensaio num jornal que é especializado em literatura, né, olha a importância dos suplementos literários, gente, pra divulgação com qualidade, tanto da literatura, quanto de resenhas, né, quanto de ensaios como esses. E aí ele vai dizendo, Wilton Cardoso, que, na verdade, o objetivo do ensaio é verificar, será que a crítica machadiana ganhou fôlego, rompeu seu tempo? E ele diz que sim, eu também. No livro eu até comento como a crítica machadiana, ela é comentada até hoje, né, polêmica ou não. Também ele vai pensar em relação à leitura, posição do leitor em 1978. Será que o leitor brasileiro de 1978, eu tô falando isso porque ele pergunta isso nesse ano. Será que o leitor ainda da década de 70 no Brasil se interessa pela leitura do Primo Basílio ou pela leitura do Eça? Então, são questionamentos e pensamentos e reflexões extremamente pertinentes. Lembrando que, mesmo aquele que não sabe, não conhece o Eça, não tem um conhecimento aprofundado da crítica brasileira, na maneira como o ensaio foi colocado, aqui, quer dizer, é pra um leitor comum, como também é pra um leitor ali, né, mais voltado para as questões literárias, para a crítica literária, enfim. E aí, o Wilton Cardoso, ele vai comentando, então, a respeito, e eu quero destacar um trechinho aqui. O Eça de Queiroz, ele recebeu, né, ele teve ciência dessa crítica. Aí, o trechinho do Wilton Cardoso é sobre isso. Será que o Eça teria ali ficado chateado ou não? Enfim. Eça, ao que tudo indica, aceitou a crítica. Mas, em lugar de corrigir o dito do Primo, o capitulado de cópia, tratou de suprimir a passagem correspondente do crime, que era a sua matriz. É claro que, desse modo, a repetição deixava de existir, mas quem ler a crítica e for conferir o romance, na versão definitiva, há de crer que é invenção de Machado, o que não passa de uma escamoteação de Eça. Então, perceba, olha a importância da edição crítica, da pesquisa, gente, olha lá nas fontes primárias, a edição crítica. Aqui, o Wilton Cardoso está falando, até apontando. Como o Machado, ele faz alguns apontamentos que poderiam informar ali, indicar um certo plágio do Machado, em relação à obra francesa, na carta, porque há uma carta do Eça ao Machado. A gente não sabe se o Machado chegou a dar essa resposta ao Eça de Queiroz. Mas, o Eça manda a carta, sendo muito grato ao que foi dito, e assim por diante, e assim por diante. Mas, é muito curioso que, na versão final do crime do Padre Amaro, o que o Eça faz logo depois, até dessa crítica do Machado de Assis, ele retirou o trecho criticado pelo Machado. Gente, então assim, é pano pra manga, tá? A crítica do Machado, a carta do Eça em relação à crítica, e o Wilton Cardoso vai trazendo, e vai fazendo a sua análise, volta a dizer, não é um ensaio só descritivo, é um ensaio analítico. E, pra finalizar, ele termina assim. Se assim é, devemos ver na fecundação do mais luminoso artista de Portugal, pelo mais profundo espírito do Brasil, o símbolo da união das duas pátrias. E ele termina com uma ideia muito comum entre os querosianos brasileiros. Então, essa ele foi tão querido, quer dizer, é tão querido, creio eu até hoje, mas no final do século XIX, começo do século XX, a recepção do Eça no Brasil, ela foi tão significativa, que dizem que foi até maior do que em Portugal. E todo esse carinho teria, então, dado espaço, né, para que os nossos querosianos, e até mesmo os outros críticos, né, que não são especializados em Eça, falassem, apontassem o Eça como um patrimônio comum entre Portugal e Brasil. E é muito curioso como o Hilton Cardoso termina com essa ideia, né, de como a recepção do Eça ainda marcada, né, por um carinho muito grande dos leitores brasileiros e também pela crítica. E aquilo, né, a ideia realmente do Eça romper local, né, ou seja, geografia, até mesmo uma linguagem ali, lógico, de um português mais português, mas que ele conquistou jovens do começo do século XX, aqueles que até acabavam imitando o próprio autor, né, aquele estilo dandir. E é isso, gente. Eu valorizo muito esses ensaios, resenhas jornalísticas e, sobretudo, em suplementos literários. Eu acho que isso tem que ganhar ainda força, voltar todo aquele glamour. Eu acho que agora a gente está tendo essa retomada da literatura em periódicos e suplementos que tem a qualidade e eu acho que eu destaco isso. E a ideia das quintas literárias é trabalhar isso, né, resgatar um pouquinho dessa voz jornalística a respeito de autores brasileiros, portugueses, africanos, bom, e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar no link, volto a dizer, um artigo, que eu me aprofundo um pouco mais sobre o resultado dessa pesquisa e também um link, né, de acesso ao livro, quem realmente tiver interesse. É pela Editora Escortesi, gente, eu publiquei em 2014. Então, tem todos os resultados do meu doutorado aqui. E agradeço e espero vocês no próximo vídeo do canal. Um beijo! E agradeço e espero que vocês tenham gostado.